Alergias sazonais e oito remédios naturais. Dado que há determinados alimentos que podem piorar as alergias, é fundamental saber identificá-los e retirá-los da nossa dieta para conseguir uma melhora considerável. As pessoas que sofrem com alergias sazonais sabem bem o quanto podem ser incômodas. Portanto, se este é o seu caso, confira estes remédios naturais. Que irão ajudá-lo a combatê-las. São fáceis de seguir e notará uma grande melhora. Se a mudança de estação é sinônimo de alergia, é, junto com a variação do clima, vem os espirros, a congestão nasal e os olhos vermelhos e irritados. Não hesite e preste atenção nestas recomendações. Caso sinta sintomas de alergia, talvez a solução esteja em sua própria dispensa. Nesse sentido, basta experimentar temperar suas refeições com especiarias picantes, para notar uma leve melhora nos sintomas. Embora muitos não acreditem, podem ser de grande ajuda, para conseguir diminuir as secreções mancosas, o que permite desobstruir as vias nasais. Algumas opções são, por exemplo, O vinagre de maçã também pode ajudar a aliviar os incômodos típicos, que as alergias sazonais podem causar, graças à sua capacidade de reduzir a secreção de muco. Como fazer? Simplesmente, coloque uma colher de chá de vinagre em um copo de água e beba a mistura três vezes por dia. Além disso, é possível misturar uma colher de sopa de vinagre de maçã com uma colher de sopa de suco de limão recém espremido e meia colher de sopa de mel. Beba três vezes ao dia e notará a diferença. A urtiga tem propriedades anti-histamínicas, por isso pode ser muito eficaz, para combater as alergias sazonais. Dessa forma, prepare uma infusão com suas folhas e beba ao longo do dia. Notará a diferença e verá que era isso que precisava. Mel Ainda que não pareça, a verdade é que consumir mel produzido localmente, pode ajudar o seu organismo a se adaptar aos alérgenos do ambiente. Simplesmente tome uma colher de sopa, uma ou mais vezes ao dia. Comece a fazer isso um mês antes da época das alergias, e notará como seu corpo vai se acostumando. 5. Cítricos Os cítricos são ricos em vitamina C, e isso é exatamente o que seu corpo precisa para combater possíveis alergias. Não só é um excelente antioxidante, como também funciona como um anti-histamínico natural. Além dos cítricos, também podemos encontrá-la nos seguintes alimentos. Brócolis e outros vegetais, crucíferos, pimentão, morango, abacaxi, kiwi e 6. Cúrcuma A cúrcuma também é outro dos grandes produtos que não podem faltar, se quiser aliviar os sintomas das alergias sazonais. A curcumina, substância presente na cúrcuma, age como um descongestionante natural. Dessa maneira, para aproveitar seus benefícios, basta incorporar esta especiaria às suas refeições. 7. Óleos essenciais Em cima, os óleos essenciais de lavanda, eucalipto, rosa ou menta podem ajudar a desobstruir as vias respiratórias. Como fazer? Para usar o óleo essencial de lavanda ou de menta, dissolva entre uma e três gotas de qualquer um deles em uma colher de sopa de óleo de amêndoas ou azeite de oliva. Em seguida, aplique-o nas têmporas e nas plantas dos pés. Se preferir o de rosa, ou de eucalipto, coloque algumas gotas em um pano de algodão e inale seu aroma. Isso será suficiente. 8. Mude sua dieta Às vezes, suas alergias sazonais estejam vinculadas à intolerância a certos alimentos. Por isso, é importante parar de consumir qualquer ingrediente que cause sintomas como erupções ou mal-estar estomacal, ainda que os incômodos não sejam muito intensos. Alguns dos alimentos que costumam piorar as alergias são, por exemplo, laticínios, grãos ricos em glúten, ovos, açúcar, batatas e outros vegetais com muito amido, comidas fritas e processadas. Dessa forma, observe o que pode estar caindo mal e evite consumir-lo. Alguns alimentos que devem ser evitados A saber, caso seja alérgico ao pólen, há determinados alimentos que podem piorar os sintomas. Como, por exemplo, melão, banana, pepino, sementes de girassol ou camomila. Por fim, seguir estas recomendações simples fará com que a sua alergia melhore de maneira considerável. Imagem principal cortesia de Wikiocom Ok. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma